Salve meus queridos Zé, tudo belezinha com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé Vocês pediram pra caramba e não pararam de avisar, eu também já tava de olho Então esse aqui é o melhor momento, vamos de mystery Que ela mandou marionete com a Pitou, é a Pitou que tá lá E já tão falando, eu não escutei nada da música, mas todo mundo que já ouviu falou que é a melhor música dela É um bagulho impressionante, é uma evolução sensacional, é um negócio extratospófico E agora eu tô curioso pra caramba mano, eu quero ver quão bom tá isso aqui E logo depois vamos pra WLO com Eu Sou Rank S, parte 4 Produção do Monstro do WB Esses aqui, que é Eu Sou Rank S Todos do WL... do W... do W... do W... caraca Se engasga mano Todos do WLO são incríveis, tá? E agora que ele tá nessa pegada, dessa edição majestosa Cara, eu preferi trazer também, porque a Pitou, querendo ou não, é uma Rank S também Então aqui ó, estamos todos Entre rank S Todo mundo dá a mão, dois, três Que erraram o passo, perde a vez Então meu queridinho, você já vem colando com nós Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho Compartilha, venha fazer parte aqui da vila Estamos rumo aos 90 mil inscritos Para irmos ao 100k E até o dia da BGS Que é mês 10 Eu preciso desses 100 mil inscritos Sério, se você não é inscrito ainda do canal Se inscreve mano, não custa nada Sério mesmo, não custa Se inscreve, ajuda, ajuda, ajuda nós Ajudar? Então tamo junto cara, toca aqui Aê Vamos nessa em um, dois, três Vai Mystery Uma ansiedade Torturante Minha hora De sufocar A qualquer Instante Estou A despertar Primeiro a guardar é o Sentimento eu sei bem Como fala de talentos E eu já não encerco nem Tão maligno é minha aura Uma presença eu preciso Se eu entendo é que tu guarda A informação que eu preciso Quero saber até onde meu poder se eleva Caçadores essa noite viraram a minha casa Falta de minha aura Braço vai com dor Acho que eu sou um pouco forte É o momento do nascimento do Uma seleção tantos competem Louco sem vida A feira servirá Caraca, mano Como marionete Fez a introdução Controla O frio desce Maria Maria Fred Pode Encontrar o ex-opor Não importa quem for Minha função Vamos guardar Uma liberdade Meu amigo Despertaram a mystery, mano As batidas secas, mano No fundo Eu não tava querendo falar No meio do som Ó Caraca Caraca No castelo Ataca Um ataque impossível de esquilar Na minha jogada eu erro Ainda eu consigo enxergar Saixa é bom atingir o castelo Não está em perigo Mas como quer atingir? Ele me pediu Então eu vou salvar sua vida Não importa o que diga Suas palavras não ouça Vou proteger sua vida Mesmo usando o meu cor Então leva Meu braço leva Mas deixa a cura Se não espere uma hora Atender o seu pedido Caraca, cara do pão aí, mano E até seu amigo Eu tenho que te agradecer Porque não perdido Você atendeu E por isso O que eu vou dizer Para você Que seu amigo agora chama eu Uma inteligência Meu amigo Que seu amigo Eu tenho que te matar Se não me enxergar Se não me enxergar Se não me enxergar Mas de alívio Meu peito se enxergar No momento em que eu percebi Se eu morrer com algo Sou eu Eu Uma que me enxergar Meu amigo Amigo Uma quimera maluco Uma quimera maluco Uma quimera Uma quimera E pausa Não, o Mystery Aí você, vou falar Aí a quimera se libertou Desses fios de marionete É disso que eu tô falando Música que combina A voz da Mystery Ela é forte Ela é potente Ela tem presença Essa é a palavra Presença Tá ligado? Ela é perigosa Do mesmo jeito que a Mystery Consegue fazer uma música mais assim Puxada pra um sentimental Algo mais calmo Ela faz tranquilo Porque ela tem O tom da voz dela consegue acompanhar Mas quando ela joga Realmente a voz dela em cima de uma Batida, de um som Mais pesado, mais forte Uma personagem Com mais intenção Cara Olha como brilha, irmão Nossa senhora Ô Mystery Parabéns Parabéns a todo mundo envolvido Parabéns a você que cantou pra caramba Parabéns a quem colocou a legenda Que eu adoro colocar a legenda Só esqueço porque às vezes eu sou idiota Parabéns quem editou isso aqui Parabéns a quem fez o Mix Master e todos os outros Apretrechos que eu nunca lembro o nome Mas desculpa E é isso aí, mano Não, eu fiquei sem ar, mano Ficou muito foda Foda mesmo Todos os W... Do W... Caraca Desengasga, mano Saindo dessa obra incrível Da Mystery Com a Pitou Vamos agora para continuar os Rank S Porque a Pitou é um Rank S incrível Sem discussões Vamos agora ver Eu Sou Rank S Parte 4 Animes Produção do WB Com WLO 1, 2, 3 Vai Caramba Ó a galera toda envolvida nisso aí, mano Será que tem legenda? Acho que dessa vez não Não pode ver o movimento Sou tão veloz que você fica lento Seus golpes estou prevendo Tão fácil que sinta até a brisa do vento Calma Calmaria Calma Corte da lâmina com uma água Com uma dança com uma espada Fateada Cabeça cortada Tudo que eu quero eu faço Esse é meu espaço Corta um pedaço Magnetismo no braço Com um poder despertado E eu como desmaio O chute o resultado é fato Com qualquer corpo cê é arrastado Eu não tava esperando isso não, aqui Eu sou dono do campo Então não me avalia ou se eu fracassar Preso no jardim Não vai se mover Diante o poder da minha invocação Todo ambiente vai escurecer Mas você está preso na minha expansão Se Barraga estiver de pé da morte Você entende a definição O feiticeiro só é feiticeiro Quanto ressuscita uma maldição Se for pra serra eu cerro Quero mais sangue do inimigo Haka eu te desentegro Com uma mão eu aniquilo Você nem sabe o que te atingiu Totalmente ferido Ele não resistiu O acerteiro quando ele me investiu Devolou meu corpo Mas eu partiu Tudo que eu quero Eu tenho direito Se quer me parar Então venha pra luta Esse poder conquistei Do meu jeito Me chame demônio Me chame Akuma Caramba Irmão, dois minutos de música Mas segura Mas segura pra o L.O. também né O L.O. também é O L.O. também é O L.O. também é O L.O. também é Lindo pra tá ligado Eu sou Rank S Caraca Isso aqui Pausa Isso aqui É realmente assim Como fazer uma música Rápida Simples Efetiva E direcionada Tá aqui Dois minutos de música Certo Rank S Plau, plau, plau Aqui ó Tomi Oka corta a cabeça E não sei quem chuta a bola pro gol E não sei o que E tem o outro lá Que é o Akuma Do Street Fighter Todo mundo falado É nóis Falou pra vocês aí Fui Mano E a batidinha Levada E o W.L.O. só foi aqui ó Cara Isso É Quando o cara Ele canta E ele canta falando Tem vários Né Mas é Tem alguns Eu já falei de alguns Aqui Mas o W.L.O. é um também Ele tanto pode forçar a voz ali Pra um lado mais agressivo Que eu acho muito foda Como ele pode simplesmente sair falando Tipo Ha Rank S Rank S Pra mim Fica uma bosta Eu Eu cantando Mas pra ele Fica bonitinho Irmão Fica incrível Cara É Ficou sensacional Mano Ô W.L.O. Cara Se tem alguém Se tem nesse Nesse vídeo aqui Que tem evolução É a missa do W.L.O. Mano Os caras fizeram isso aqui ó Vum Foram embora Isso é louco Muito obrigado pela presença de todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou Ela quer ver o meu Bob Senin Ela não liga se eu sou de Churiki Porque só fica o topo que Narutim Pra revezar o Muzukagu e Gugin E o meu sensei era ou era um Senin Mas com o Loditão Magnetismo no braço Com o poder despertado E eu quero desmaio O chute e o resultado é fato O covar corpo cê é arrastado Mas que um rei eu sou dono do campo Então não me atrapalho Ou se eu fracassado Preso no jardim Não vai se mover diante o poder da minha invocação Todo ambiente vai escurecer Mas você está preso na minha expansão Se Barro H estiver de pé da morte Você entende a definição O feiticeiro só é feiticeiro Quando o resorciza uma maldição